TV APCS, nesse momento entramos em contato com Cornélio, que é suínocultor da Olambra. Bom dia, Cornélio. Bom dia, Valdemiro. Tudo bem? Tudo bem, senhor. Tudo bem. Cornélio, como é que está o mercado de suínos para a região de Olambra? Bastante procurado, nós estamos com pouca oferta, preço subindo, estamos vendendo na faixa de 49,50 e bem demandado pela qualidade nossa aqui, estamos com poucos animais. O peso dos animais que você está trabalhando em que faixa? 83,85 quilos. Isso é abaixo da tua média? Abaixo, a minha média é 90,93. Quer dizer que é mais ou menos em torno de 7 a 8 quilos o peso menor nesse momento? Isso mesmo, 10 quilos. Qual é a sua expectativa para os próximos meses em relação a preço e a custo de produção? O custo de produção caiu bastante nos últimos dois meses em função da soja, milho, farinha de carne e outros ingredientes. Eu acho que ainda vai cair um pouquinho, mas deve estabilizar muito perto do patamar de hoje. Os níveis de preço, eu acredito que vão ser ligeiramente superiores. Espero uma exportação muito melhor do que 2009. Com o dólar ajudando um pouquinho, eu acho que nós vamos ter 10 meses favoráveis para a sua agricultura. Ok, Cornélio. Falamos com o Cornélio Sinocultor da Ulambra. Muito obrigado e um bom dia. Bom dia para você. Um abraço, tchau, tchau.